Viemos até o bairro Vila Militar, chamado por moradores, onde os mesmos estão reclamando da qualidade das ruas, que está intrafegável. A gente nota aqui que as ruas estão com difícil acesso, principalmente um bairro desse, por ser próximo do centro, elas estão deixadas de lado, né? E precisaria muito de uma melhoria da infraestrutura de balsas. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura, que nos informou que provavelmente, a partir já da próxima semana, as máquinas já estarão aqui no bairro fazendo as melhorias necessárias.